Fala galera, beleza? Beto Mela aí trazendo mais um vídeo legal. Já pedindo pra vocês aí, quem puder, quem quiser fazer um curso bom de hardware a distância, 100% digital, vai lá no meu link aqui embaixo na descrição tem o curso do professor Odair Oliveira, cara super 10, ensina eletrônica, ensina circuitos, ensina defeitos completo, ainda tem uma apostilazinha legal, beleza? E o outro curso é o curso do William Santos que é o William Celulares, esse também é tudo de software, é um cara muito completo quem quiser também vai estar aí embaixo aí na descrição do canal pra você que quer virar um profissional cada vez mais completo no teu tempo ocioso, no teu tempo livre, quer aprender cada vez mais tamo junto. E aqui embaixo tem também o Seja Membro quem puder me ajudar, independente de ser inscrito no Seja Membro ou não, recebe o mesmo conteúdo a diferença é que você tá ajudando o canal a melhorar, a melhorar cada vez mais comprar novos acessórios, novas máquinas, novos equipamentos pra que a gente mostre aqui pra você que é iniciante na área de manutenção de celular beleza? Então fiquem com o vídeo aí, um abraço, fui! Fala galera, beleza? Beto Melo aí trazendo sempre bons vídeos hoje eu vou trazer três formas rápidas da gente ganhar dinheiro na nossa assistência né? Nesse tempo de pandemia aí nem sempre a gente tá com cliente e existem algumas formas que a gente pode ganhar dinheiro um pouquinho mais fácil ou mais rápido, melhor dizendo, né? então a primeira forma é compra e venda de aparelho, né? O pessoal às vezes traz um aparelho pra você e e acaba não querendo mais ou aquele aparelhinho velho a pessoa tá vendendo ou aquele aparelho com defeito, a pessoa quer se livrar dele, a gente compra pelo valor de sucata né? Aquele valorzinho bem baratinho faz a manutenção, coloca todo ele perfeito e bota pra vender então a compra e venda aí de aparelho é uma forma bem rápida de fazer um dinheirinho dentro da assistência quando a gente não tá com muita clientela, quando a gente tá meio devagar já pensando nisso, já quero o like de vocês se inscrevam aí no sininho, aperto todos compartilha com o pessoal sempre né? E é isso aí pra gente, pro YouTube saber que a gente tá melhorando o pessoal tá gostando e a gente pode divulgar isso pra mais pessoas agora eu vou te falar a segunda forma de ganhar dinheiro rápido dentro da assistência às vezes as pessoas têm o celular, né? de procedência lícita e querem fazer o desbloqueio da conta Google esqueceram a senha ou em algum momento alguém botou uma senha diferente e bloqueou o aparelho o desbloqueio de aparelho lógico, sempre com a forma lícita verificando se realmente o aparelho é do cliente verificando o e-mail do aparelho né? que é o como se fosse o CPF do aparelho e nisso mais uma forma aí de ganhar um dinheirinho dentro desse mundo e nosso aí de conserto de celular e o terceiro e último última forma aí, né? é venda de acessórios é que fazem parte do nosso dia a dia qual seria isso? cabos fones carregador né? isso tudo é uma forma rápida de vender você vai no teu fornecedor compra isso a um preço de atacado né? e isso aí te ajuda dentro da tua loja dentro da tua da tua assistência técnica pra você ter um dinheirinho legal beleza? então assim são três formas é a compra e venda de aparelho o desbloqueio de celular e a venda de acessórios para celular que é o que é legal beleza? então aí eu só tô dando mais uma dicasinha aí legal do que que a gente pode fazer pra ganhar uma graninha boa né? lícita como sempre fico sempre nessas dicas legais obrigado aí por tudo não se esqueçam deixa o seu like se inscrevam e compartilhem beleza? Beto Melo sempre trazendo bons vídeos um abraço fui! Tchau!